1 Pedro capítulo 4 Mas segundo a vontade de Deus Porque nos basta que no tempo passado da vida Fizéssemos a vontade dos gentios Andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias Bebedices e abomináveis idolatrias E acham estranho não concorreres com eles No mesmo desenfriamento de dissolução Blasfemando de vós Os quais onde dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos Para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne Mas vivessem segundo Deus em espírito E já está próximo o fim de todas as coisas Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração Mas sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros Porque o amor cobrirá a multidão de pecados Sendo hospitaleiros uns para com os outros Sem murmurações Cada um administra aos outros o dom como o recebeu Como bons mordomos da multiforme graça de Deus Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo A quem pertence a glória e o poder para todo sempre Amém Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar Como se coisa estranha vos acontecesse Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo Para que também na revelação da sua glória Vos regozijeis e alegreis Se pelo nome de Cristo sois vituperados Bem-aventurados sois Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus Quanto a eles, é ele sim blasfemado Mas quanto a vós, é glorificado Que nenhum de vós padeça como homicida Ou ladrão Ou malfeitor Ou como que se intromete em negócios alheios Mas, se padece como cristão Não se envergonhe Antes, glorifique a Deus nesta parte Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus E se primeiro começa por nós Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus E, se o justo apenas se salva Onde aparecerá o ímpio e o pecador Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus Encomendem-lhe as suas almas Como ao fiel Criador Fazendo o bem Onde aparecerá o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus